Quais são as características de uma pessoa que busca coagir e trazer uma pessoa? Primeiro, a pessoa está fraca emocionalmente. Ah, mas eu não faço isso. Tá, se você não faz, mas você já pensou nisso, você tem também uma disfunção. Se você pensa muitas vezes ir pelo atalho, você tem uma disfunção. Porque você não está disposto a pagar o preço que precisa para você merecer uma nova relação. Para você merecer algo extraordinário. Então você está querendo ir por um atalho. E o que acontece? Isso normalmente é por uma situação de fraqueza emocional. Então ela não acredita na própria capacidade de reverter a situação e trazer a pessoa. Ela acaba querendo trazer na marra. Outra coisa, ela não respeita a vontade da pessoa. Você quer essa pessoa na sua vida, ok. Só que é o seguinte, a que custo você está querendo? Você está atropelando o livre-arbítrio dessa pessoa. E quando você atropela o livre-arbítrio dessa pessoa, você vai ter uma tendência, durante o relacionamento, a querer impor as suas vontades. Se você começa uma relação dessa forma, ou pensa em começar uma relação dessa forma, como que vai ser a relação dali para frente? Para uma relação ser duradoura, ela tem que ser voluntária. Você tem que querer, a pessoa tem que querer. Você precisa se desdobrar para que isso seja construído de uma forma o que? Extraordinária. Quando você obriga uma pessoa a vir na sua vida, pode ter certeza. Mesmo que essa relação não termine, ela será infeliz. Quando as relações não terminam e as duas pessoas estão infelizes, mas por alguma coisa que tem ali, ou da família, etc e tal, elas permanecem juntas. Lembra que eu falo muito para vocês? Cuide da sua espiritualidade. Trabalhe nisso. A gente não vai entrar no mérito, mas existem muitas coisas aí. E você sim, tem que estar conectado. Você tem que ter sua fé, a sua proteção espiritual. Você tem que ter a sua conexão. Conexão com aquilo que é o quê? Maior. Confie sim no seu casamento, confie na sua relação, confie na sua família, confie na sua vida em Deus. Mas não confunda confiar e não fazer a sua parte. Porque não tem como você reconstruir deixando toda a responsabilidade nas costas de Deus. Eu sou um cara totalmente meu, espiritualizado. Aqui atrás tem a Bíblia, vocês estão sempre nas minhas orações. Eu não abro mão, só que tem um detalhe, a minha parte é a minha. Se você não fizer a sua parte, Deus não vai fazer. Tem coisas que você não precisa de milagre, você precisa de processo, você precisa de desenvolvimento, você precisa de arregaçar a manga e fazer o que tem que ser feito. Isso não vai ser feito por você. Precisamos ter fé. Muita. Porque a fé é o que faz você romper, inclusive, a dor, o sofrimento. Porque isso gera o processo de você acreditar naquilo que não pode ser visto. Acreditar que as portas vão ser abertas. Acreditar que os corações vão ser aquebrantados. Acreditar que aquilo que parece irreversível vai abrir uma oportunidade para você. Mas se essa oportunidade for aberta para você e você não estiver preparado, você vai jogar no lixo que Deus preparou para você. Porque você não fez a sua parte. Aí depois você vai contar uma historinha dizendo que não era a vontade de Deus. Desculpa, foi você que jogou a oportunidade fora. Quando que Deus vai abrir essas portas para mim? Eu ainda não tenho o WhatsApp de Deus para perguntar. Porque é no tempo dele. Tem uma coisa que ele fala. Confia. Entenda que você tem que preparar o terreno, mesmo sem ver nenhuma nuvem no céu. Porque você confia. Você sabe que está preparando para algo que você não controla. O problema não é fazer a amarração. Eu não me preocupo com isso. Eu não trabalho com isso. A minha preocupação é o que leva a pessoa aí atrás disso. É o desespero. É a fragilidade emocional. Não tem autoconfiança. A autoestima dela está derrubada. Então ela vai atrás de pessoas para resolver o problema que ela não resolve. Se você não ativar o poder que já existe em você, você vai querer usar o poder dos outros. Se você não sabe quem você é, você acredita no que os outros dizem que você é. Se você não sabe do seu valor, as pessoas não vão te valorizar. Eu ajudo a trazer e ativar o poder que Deus já colocou dentro de cada um de nós. Eu ajudo a devolver e a ativar uma coisa que você se perder, mas já está aí, você já tem. Só que o que aconteceu? Programações erradas, os traumas, as experiências, os vícios, as crenças, etc, etc, etc. Você na linha do tempo vai sufocando esse poder. E muitas vezes a dificuldade que você está passando hoje é exatamente o interruptor que você precisava para acordar e falar assim, Até quando eu vou ficar sufocando o que eu mereço? Até quando eu vou aceitar o que é miserável? Até quando eu vou aceitar migalhas nessa relação? Até quando eu vou aceitar essa mediocridade de vida? Até quando você vai aceitar? Eu te pergunto. Até quando você vai viver o que você vive hoje? Triste, com a sensação de que podia realizar muito mais. Deixando de ajudar pessoas, porque você não prospera, você não consegue nem ajudar você mesmo. Até quando você vai permitir isso na sua vida? Até quando você vai querer pagar somente as suas contas, porque você decidiu parar de prosperar?